Agora sim, bom dia! Tudo bem com vocês? 16 de dezembro, aniversário dessa pimpolha, 7 anos da Babalu, né meu amor? Comecei a fazer um mod de um chapéuzinho e aí eu vou terminar esse chapéuzinho hoje com vocês. É um chapéuzinho de aniversário pra ela, pra poder fazer as fotos, pra poder fazer tudo bonitinho. Então pra fazer o chapéuzinho a gente vai precisar aqui desse molde, que eu fiz bem meio torto aqui, mas eu vou medir com vocês agora, pra saber quantos centímetros vai dar em cima e tal, de 0 a 4 centímetros. E aqui na lateral, do 0 a 11, tá? Eu fiz bem pequenininho, porque Babalu é pequenininha, né gente? E aqui do outro lado, mesma coisa, do 0 a 11, pra ficar bem certinho. Aqui embaixo, ele tem que ficar bem arredondado, eu fiz ele meio assim, porque foi o jeito que eu cortei, mas aí se você tiver um compasso pra fazer ele bem redondinho, é melhor. Eu fiz mais momentos aqui com o compasso, agora é cortar e desenhar no EVA. Hoje é outro dia, eu vou terminar então aqui, eu tinha feito um molde aqui com vocês, eu vou recortar. Vou usar este EVA aqui de glitter, e aí eu separei aqui algumas coisinhas que eu tenho pra poder enfeitar. Então tem uma fitinha aqui prata, tem esse aqui de strass, tem bolinhas coloridas, então vou fazer o enfeite. Eu não vou colocar o número na frente, tipo, sete anos e tal, porque no bolinho dela vai ter. Vou começar aqui recortando o molde. Este é o molde que nós vamos usar, pedacinho pequenininho de EVA. Agora eu vou desenhar aqui o molde. Passa aqui. Como eu já dei a medida aí pra vocês, se vocês quiserem fazer com a régua direto aqui, pode fazer também, tá? Eu prefiro fazer o molde pra ficar mais certinho. Enquanto eu vou cortando, eu já vou colocar cola quente pra esquentar, que é o que a gente vai precisar pra finalizar. Minha cola já esquentou. Eu vou dobrar aqui esse pedacinho pra dentro. Vou pegar a cola, passar aqui, e aí eu dobro encaixando as partes. Posso passar o dedo aqui por dentro pra confirmar aqui que grudou. Ó, eu grudei mais ou menos, que deve ser meio centímetro. Ponezinho tá pronto, né? Aqui em cima eu vou colocar um pompom. Eu separei dois pompons pra ver qual ia ficar melhor, um branquinho, que ele vai ficar assim, o rosinha. Eu vou colocar o branquinho porque já tá muito rosa, né? Passo a cola quente, pego a bolinha branca e encaixo. Olha só que fofura. Aqui nas minhas coisas tem essa fitinha aqui. Eu poderia fazer assim na bordinha, ó. Pra ficar mais bonitinho. O nome dela, de acrílico. Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro fazendo os lacinhos, né? E tem esse acrílico. Que aí eu pensei em colocar aqui assim, ó, no meiozinho. Que aí vai ficar babalú. Acho que vai ficar bonitinho, né? Eu tô até vendo aqui se eu tenho a bolinha de outra cor. Eu tenho ela mais champanhe. Deixa eu ver se vai ficar legal. Se for o caso, eu troco. Tem esse tom aqui que é mais próximo, né? Do que a branquinha. É, acho que eu vou tirar essa branquinha aqui. Vou colocar essa outra aqui, que ela é um pouco diferente o tom, mas tá tudo na mesma família. E aí agora, então, eu vou passar a cola aqui embaixo pra ir colando essa outra correntinha. A dica é começar aqui por trás, tá? Por conta da emenda. Que aí fica a emenda aqui também. Passa um pouquinho, cola. Aí passa mais um pouquinho, cola. Tem que ser trabalho de formiguinha, que a cola acaba secando rápido. Ai, gente, olha que fofura. Pra finalizar. Aí como ficou uma bolinha aqui em cima da outra, eu corto aqui. A gente tem essa outra bolinha. Ó, por isso que eu falei pra colocar aqui atrás. Tá vendo que aqui atrás fica a emenda, fica tudo assim. Se você quiser passar um outro EVA aqui, tipo, pra tampar e tal, pode também, tá? Que aí ele vai ficar mais assim. Chapeuzinho finalizado. Aí você pode tampar aqui, tá? Essa parte de baixo, antes desse acabamento. Você pode colocar o EVA assim, né? Pra finalizar. Eu não coloquei porque eu vou grudar o bico de pá por dentro. Por quê? Eu vou grudar no lacinho dela. Porque vai ficar pesado se eu colocar a liguinha. Então esse aqui eu vou grudar no lacinho dela. Vou encaixar e aí vai ficar na cabecinha dela mais certinho, tá? Então, pra finalizar, vou colocar o nominho dela aqui. Ele passou um pouquinho porque eu coloquei um pouco mais acima, porque eu fiquei com medo de colocar mais embaixo e o pelo dela tampar. Esse acrílico, ele tem um plástico aqui em cima. E veio já pra não arranhar e tal, né? Então eu vou tirar aqui também esse plástico. E agora sim dá pra ver o brilho, ó. Babalu. Vou passar a cola aqui. E vou grudar por dentro, tá? Ah, e um detalhe. Eu mudei o bico de pato aqui do chapéuzinho pra frente. Porque eu coloquei atrás, aí quando ela corria ele ficava levantando na frente. Então eu coloquei aqui, que aí ele fica mais certinho na cabecinha dela, mas ficou muito fofinho. Então a gente vai fazer as fotos agora dela com o bolinho dela pra poder postar lá no Instagram também. Se você não segue a Babalu no Instagram, vou deixar aqui. E vocês que sempre pedem vídeos da Babalu, vídeo especial aí de sete aninhos dessa princesa. Tchau. 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 Esse bolo maravilhoso quem fez foi a Jéssica, da Sweet Jéssica. Ela fez pro meu aniversário, que tem vlog, vou deixar linkado aqui. Fez pro aniversário do meu marido, que também tem o vlog que eu mostro como é que foi a minha semana, do aniversário do marido. E a gente espera muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí o nosso dia. Então já aproveita pra curtir o vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.